Eu quero saber dar uma água, oxi! Na verdade, eu ganho aqui, ganho pra 9 minutos. Eu não sei se você vai no bolo. A gente vai chegar no chão, vai ficar sabendo igual. Cozido. A roupa cheia. Que desculpa. Que desculpa. Se não é guiar, faz tempo que... Faz tempo que eu nem falo de engenho. Que legal. Hoje queimou... Ixi. Hoje queimou a pedrinha. Mas se não é que é forte. Eu vou jogar com... Temoso, mas eu sei que tá no bolo. Eu quero que a hora que me dá isso no bolo. Os caras que fazem o bolo. Quem é a gente? Eu vou jogar o bolo. Então, o bolo. Aí o bolo também. Aí o bolo. Tá feliz. Vocês vão ver quem é. Viver a boca pra fora. Viver pra fora. Viver a boca. Eu tiro a costa. Ó, a gente tem lá. Você é ele. Você pegou essa pra matar isso lá. Deixa eu assistir. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá.